O Tai Chi Chuan é uma arte marcial milenar, que é uma espécie de meditação em movimento. E o mestre taiwanês dá aulas aqui na Zanorte, ao ar livre. E agora, a comunidade luta pela Academia da Saúde. Todo dia, bem cedo, é assim. Você trabalha o seu corpo, trabalha a mente, trabalha o espírito. Existe essa oportunidade de você fazer novas amizades. E são práticas saudáveis que promovem a saúde mesmo. Mestre Wu nasceu em Taiwan e ensina o Tai Chi aqui há 40 anos. Ele é cidadão honorário de Brasília e, por causa das aulas, a Praça da Harmonia Universal ganhou menção honrosa da Organização Mundial da Saúde em um concurso de cidades saudáveis. Uma essência de prática milenar, onde eu mostro. Mas o professor e os alunos reclamam. Brasília hoje tem um espaço maravilhoso, tem gente querendo participar, mas muitas vezes tolhido por falta de estrutura. As aulas são sob o sol e muitas vezes o calor atrapalha. Quando chove, todos têm que ir para debaixo de um bloco. O que falta aqui é uma cobertura, para a gente poder realizar as práticas, não ter que ir para um outro lugar. Para a gente poder ficar mais tempo curtindo aqui, fazendo os exercícios, conversando, trocando essa energia. De acordo com o GDF, há um projeto para a construção de uma academia da saúde sendo elaborado. O local não seria apenas para os praticantes do Tai Chi. O problema é que se ele não for apresentado até o fim deste mês, os recursos já destinados serão perdidos. E o sonho de ter um espaço adequado para as atividades pode ficar mais distante. Há pessoas como mestre de 83 anos até 50, a juventude também vem à tarde, há uma prática que não tem idade. Muito nosso aqui, tudo tem esse coração, todo dia. A Secretaria de Saúde informou que o projeto será apresentado dentro do prazo ainda este mês. E depois disso será aberta uma licitação para a construção da academia da saúde.